Spalletti, treinador italiano que hoje, era de treinador hoje, está do outro lado da barricada, passaram-se quase, não esteve já no banco dos treinadores de Spalletti. A entrada da formação do Empoli, mas está levantada a bandeirola para dar lançamento, não fora de jogo, ou ainda até nos protestos de fora de jogo, em uma ocasião. O tapé de baliza para David Ospina, hoje de regresso à baliza, merece o habitual. Ciar-se com um lançamento para o Empoli, mas Liam Anderson a devolver a bola para David Stojanovich, bem visto pelos louveres, descontrola das médias do Nápoles, dificultando a saída a partir de trás. Mal executado, a oferecer a bola aos jogadores do Nápoles, mas depois Mertens, deu tudo atrás, Ospina para a frente, Stolak, passo longo, Kutrone, Ramani, bem, está levantada a bandeirola. E há, tem sofrido vários golos no arranque da partida, e ver de facto um bom momento, atenção este passo arriscado, Ospina sai bem daquele aperto, ainda o columbiar, conduz de pé esquerdo, cruzamento na direção, portanto é o Macedónio quem se ajusta. O Marçano pode internar e é o cruzamento, bola, curiosamente o Nápoles também sai a partir de trás, como o Empoli tinha saído há instante. O Nápoles na primeira zona, então encontra espaços. O Nápoles tenta, um cruzamento, e Ospina, vem a ser pressionado, e veja, os avançados, Pina a mão, os médios sobem também, e portanto é um Empoli que sobe enquanto bloco, defende enquanto bloco, e é isso que sobe, e é por isso que, veja, o Ospina com muitas dificuldades para encontrar uma linha de passe. Luperto, passo longo, difícil para Pina a mão, tem controle a Juan Jesus. Atenção, a equipa do Empoli, o remate, vai à figura de David Ospina. Primeiro, o Juan Jesus, atrasa para Ospina, arrisca Ospina, atenção, controle, pode ser feliz, defende David Ospina. É a primeira grande oportunidade da segunda parte. E para a formação do Empoli, não há quatro. Passo longo, Cotrone, Cotrone, com o Juan Jesus, melhor brasileiro. Mais forte, pode não ter tanta velocidade. O Pina a mão até, também com o Cotrone, olha para a baliza, o remate vai ao Ospina. Saiu Diego Deme. A entrada de Zambo Anguissa, o camarones que também as três, alterações promovidas para André Aduziole. E o Empoli, mais um lanço, difícil, atenção. O Ospina é atingido. Com Di Francesco, não há falta, diz o árbitro. Di Francesco olha para a baliza. O remate sai com pouca falta. Bola na zona do primeiro posto, desvia a carambola e o golo. Marca o Empoli. Saiu o brinde. A formação do Empoli é uma carambola que acaba com um esférico no fundo da baliza. David Ospina fica com a ideia que o golo é de Patrick Couto. Ideia sem casa. Partida sem sentido. David Ospina. É o belo remate do jogador do Nápoles. Defesa difícil de Vicário. Muito queixoso. Aproveitou. Aproveitou o momento que teve. Pontapé para longe. À procura de Coutrone. O Ospina vai ganhar. Apito final. Do árbitro da partida, confirma-se a vitória do Empoli. Sai de Nápoles com os três pontos. Vale o golo de Coutrone.